As primeiras informações chegaram a Brasília por mensagens de celular. No plenário do Senado, a 3.600 quilômetros de Caracas, parlamentares classificaram o incidente na Venezuela como uma violência. O que ocorre na Venezuela, nesse momento, é um atentado ao Congresso Nacional Brasileiro e à democracia. E há que se exigir do governo do nosso país uma pronta intervenção não só em nome da segurança que têm direito esses parlamentares, mas sobretudo em nome da soberania do Parlamento Brasileiro e desse país. É um tiro no pé, porque este fato fica mais grave do que a visita deles aos oposicionistas. O governo venezuelano está atacando senadores brasileiros. O senador Valdir Raup defendeu punição ao governo de Caracas. O Brasil vai ter que tomar uma medida mais dura e mais drástica. Até excluir a Venezuela do Mercosul. O primeiro vice-presidente do Senado conversou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil e pediu cautela aos senadores. A informação que o ministro Mauro Vieira nos passa é que hoje também foi extraditado para Caracas, um preso que é o acusado principal da morte de um congressista na Venezuela e a Interpol que prendeu. Então, em decorrência disso também tem manifestação para todo lado, congestionamento para todo lado e também houve essa ação contra os colegas senadores. O presidente da representação brasileira no Parla Sul demonstrou preocupação com os colegas senadores, mas criticou a motivação da visita a Caracas. Quero fazer um apelo ao governo da Venezuela pela segurança, pela integridade física de cada um dos nossos companheiros, queridos companheiros do Senado, nossos amigos pessoais. O presidente do Senado divulgou uma nota de repúdio, classificou o incidente como uma manifestação medieval e cobrou providências do governo brasileiro. Há relatos, senhores senadores e senhoras senadoras, de cerco à delegação brasileira, hostilidades, intimidações, ofensas e apedrejamento do veículo de uma van onde estão os senadores brasileiros. O presidente do Congresso Nacional repudia e abomina os acontecimentos narrados e vai cobrar uma reação altiva do governo brasileiro quanto aos gestos de intolerância narrados pelos senadores. O plenário do Senado decidiu criar uma comissão externa para ir à Venezuela. A nova comitiva deve sair de Brasília na quinta-feira da próxima semana para investigar a situação dos presos políticos. O grupo é formado pelos senadores Vanessa Graziottin, Lídice da Mata, Roberto Requião, Lindbergh Farias e Randolfe Rodrigues.